Minha agulha nasceu uma menina valente e me envia a boneca de Deus. Nos primeiros momentos de cria, era toda desembostada. Ficar em pé não podia, caía, não seria nada. Emília, Emília, Emília Mas foi um momento que a futeu a andar. Em que a futeu a fila, em que a futeu a falar. Em que a futeu a falar. Ela é feita de pano, mas pensa tudo ser humano. E cheia e atribuida, é uma mara assim. Emília… Olha pra Elen. Vamos lá pra Elen só. Muito bom, vamos lá pra Elen. Ela é feita de fã, de carimbeta, 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 de carimbeta. Vamos lá. É milha, é milha, é milha. 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 Antes da minha escola, ela tem oito anos. Ela pode colocar privada. E eu já me cuidar, eu tô fazendo um cano. A Aracabuleca é uma minha família. É milha, é milha, é milha. 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 Tô e pai.